Vamos continuar lendo o Evangelho escrito por João, agora, capítulo 17. Vamos retomar do verso 14 para terminarmos essa leitura. Evangelho escrito por João, 17, verso 14. Disse Jesus, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. E eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como tens amado a mim. Pai, aqueles que me enviaste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Glória a Deus. Quantas coisas grandes que precisaríamos ouvir mais. Como Jesus disse, verso 14, Dei-lhes a tua palavra. Foi o que Jesus deu aos que nele creem, né? Tanto àqueles, como ainda hoje. Dei-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou, disse Jesus. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 17, eu acho um dos, se é que tem um versículo maior do creúdo, assim, na forma, não estou falando nas letras, mas palavra, é uma palavra tão grande e tão simples, e podemos dizer tão poderosa, se podemos usar o termo, o que é objeto de santificação, ou seja, o que é que santifica o impuro? No caso, o que é que santifica o pecador? É jejum, é oração, é sacrifício esse ou aquele? No passado, no passado, a gente sabe que os sacrifícios dos animais, santificavam o povo, claro. Principalmente em Levítico, a partir do capítulo 4, capítulo 4, 5 e 6, está cheio de orientação, de sacrifício, de cordeiro, de cabra, de novilha, dos animais lá. Mas e agora, quem santifica, a gente não, eu mesmo nunca matei nenhum cabrito para me santificar, não é mais assim. Aí Jesus vem e diz, santifica-os na verdade. E o que é a verdade? Pilatos vai perguntar a Jesus adiante, aí Jesus aqui diz, A tua palavra é a verdade. Então, o que é que santifica o pecador, como a gente perguntou? A palavra. E é interessante que Jesus não está criando coisa nova, ele criou um novo mandamento, não é verdade? Ele disse, um novo mandamento eu dou, que a gente muitas vezes não observa. Se a gente voltar ao Salmo 119, o verso 105, tem esse princípio. Salmo 119, verso 105, a gente lê. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E se voltarmos para o verso 9 do Salmo 119, que é o versículo mais parecido com o 17 que a gente está valendo, o verso 9, tem uma pergunta e uma resposta. Como purificará o jovem o seu caminho? Purificar vai levar para a santificação. O imundo, o impuro, que é o pecador, que todos pecaram, e o pecado é a imundícia. Aí o salmista já perguntava, anos antes de Jesus vir à terra, como purificará, ou como o jovem? O jovem aqui, claro, aplica-se a todos, ao jovem, ao adulto, ao velho, o homem em si. Como purificará o jovem o seu caminho? Fazendo sacrifício, fazendo muita oração ou menos oração. Não é que isso não tenha que ser feito, mas a pergunta é, o que é que santifica o impuro? Então perguntava o salmista, na primeira parte do verso 9 do Salmo 119. Como purificará o jovem o seu caminho? Aí a resposta está, observando-o conforme a tua palavra. Ou seja, é a palavra que vai purificando. E Jesus é quem diz, santifica-os na verdade. E o que é a verdade? Aí ele diz, a tua palavra é a verdade. Se a gente voltar ao capítulo 14, que é muito citado, verso 6, Jesus declarou, eu sou o caminho e a verdade. Então quem verdadeiramente santifica o pecador impuro é Jesus. Por quê? Porque voltando ao princípio da santificação pelos sacrifícios dos animais, Jesus foi sacrificado por nós. derramando todo o seu sangue, porque o sangue dos animais lá diz que cobriam os pecados. Por isso que todo, tinha que estar fazendo sempre e tinha um anual, todo ano se fazia por toda a congregação. Só que o sangue de Jesus é poderosíssimo, porque ele só precisou morrer uma vez. Então no Salmo 9, ou melhor, 119, verso 9. Como purificará o jovem seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E como isso acontece? Se a gente estiver olhando para a palavra, por isso que a gente precisa ler a palavra. Aí ele diz no verso 10, De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Palavra. Aí o verso 11, que também se cita bastante, do Salmo 119, ele diz, Escondi a tua palavra onde? No meu coração. Para que esconder a palavra? Para eu não pecar contra ti. Então o que é que impede um ser humano de não pecar? Quando ele se lembra da palavra de Deus. E para que eu me lembre da palavra de Deus, eu preciso ter ela, não é? Porque se eu não tiver, como é que eu vou lembrar? Pois bem. Então, voltando para João 17, e 17, para mim é um dos versículos-chave. Como tantos outros, santifica-os na verdade. Dois pontos e vírgula, ele diz, a tua palavra é a verdade. E aí ele faz muitas declarações gloriosas aqui. O objetivo principal é que sejamos um como ele é um com Deus. E o objetivo é que sejamos perfeitos em unidade. Que Deus nos ajude. Terminamos a leitura de mais um capítulo. Claro que a gente não está aqui fazendo um estudo, a gente está mais lendo, mas graças a Deus, que Deus nos abençoe. Agradecimentos a Deus,